Sabia que os dispositivos móveis, como smartphone e tablets, também podem ser infectados por malware, software malicioso? Como? Através de links enviados por SMS que normalmente encaminham para a instalação de aplicações. Tenha atenção! Nunca enviamos links por SMS ou por e-mail. Se receber mensagens com links em nome do crédito agrícola, trata-se de uma fraude. Mantenha os seus dados protegidos. Não clique em links enviados por SMS. Ao selecionar, poderá estar a permitir a instalação de malware ou ser direcionado para um site fraudulente. Não faça download de apps que lhe pareçam suspeitas. Caso tenha dúvidas sobre a veracidade de um SMS, contacte de imediato a linha direta ou sua agência crédito agrícola.